Irrigação de feijão vale a pena? Conheça mais sobre! Para início de conversa, podemos adiantar que sim, a irrigação de feijão vale a pena. Mas por quê? Além de ser uma cultura de ciclo curto, o que exige uma maior atenção na quantidade de água durante todo o seu desenvolvimento, a irrigação pode trazer diversas outras vantagens para a produção. Por isso, é importante entender as exigências hídricas dessa cultura para o seu desenvolvimento pleno, assim como achar o tipo de irrigação ideal para a sua produção. Exigências hídricas da cultura do feijão O feijão possui três safras por ano, o que o deixa suscetível à sazonalidade das condições ambientais. Entretanto, as exigências para o desenvolvimento da cultura são as mesmas, variando somente de acordo com a cultivar utilizada. Assim, a exigência hídrica da cultura começa na safra de germinação, na qual o feijão necessita de uma lâmina mínima de água de 1,3 mm. Todavia, é no estágio V4 que a exigência por água é maior, chegando 56 mm. No estágio fornológico R5, com o surgimento dos primeiros botões forais, também ocorre uma demanda hídrica grande, assim como o IR7, quando ocorre a formação das vagens. Entretanto, é no outono e inverno que devemos prestar mais atenção à necessidade de irrigação do feijão. Afinal, estas são as épocas com maior escassez de chuvas. As seis principais vantagens do feijão irrigado Com certeza, existem mais vantagens no feijão irrigado do que você deve imaginar. A seguir, as principais. Todos os suplementos hídricos necessários. Precisão no volume de água necessário, nem mais nem menos. Segurança contra secas e geadas. Produção o ano todo. Menos desperdício de água. Melhora a absorção de nutrientes do próprio solo. E é adaptável a qualquer tipo de propriedade, viabilizando o plantio de feijão. Ainda no caso de quem optar pela fértil irrigação, também é uma vantagem o uso de dejetos animais para a fertilização da plantação de feijão. Carretel enrolador como melhor opção para irrigação de feijão. Com diversos sistemas de irrigação disponíveis no mercado, fica difícil escolher qual poderia ser a melhor opção para a sua produção. Para o caso dos pequenos e médios produtores, o sistema de irrigação do carretel pode ser uma alternativa mais prática e viável. O carretel enrolador, além de ser móvel, o que permite ser instalado em pontos diferentes da mesma propriedade, também possui um sistema automático, recolhendo sua mangueira automaticamente a cada faixa. Isso, além de garantir a irrigação correta da cultura. Como a do feijão, permite que o produtor possa realizar outras atividades, utilizando o tempo e o investimento. Irrigate é a solução para a sua cultura do feijão. Agora, responda o nosso quiz e concorra ao nosso chapéu exclusivo Irrigate. Verdadeiro ou falso, a exigência hídrica da cultura do feijão começa na fase de germinação, na qual o feijão necessita de uma lâmina mínima de água de 8,3 milímetros. Quiz Irrigate! Deixe nos comentários a resposta certa. No final do mês, todos os que acertarem estarão participando de um sorteio. Boa sorte! Se você gostou, curta este vídeo, assim postamos mais conteúdos como este. Até a próxima!